SBT encerra o Bom Dia e Companhia e Silvia Bravanel se despede após polêmica de manipulação e cita erros. A apresentadora se despediu oficialmente do Bom Dia e Companhia nesta última sexta-feira do dia 1º em seu perfil no Instagram. A fila de Silvio Santos falou sobre o fim do programa infantil que marcou gerações. Abre aspas, não sou muito de despedidas. Na verdade, prefiro sair sem dar adeus, porque ainda a minha cortina não se fechou. Estou viva. Aqui fica a minha gratidão por todos os 19 anos, 13 como diretora e 6 como apresentadora do programa Bom Dia e Companhia, disse Silvia Bravanel. O Bom Dia e Companhia foi encerrado pelo SBT e será substituído pelo primeiro impacto na próxima semana, ou seja, hoje, né? Que começou aí com o primeiro impacto. Silvia Bravanel se desculpou pela manipulação citada na internet. A apresentadora também se desculpou por ter manipulado o prêmio de uma criança em um dos episódios da semana passada. Ela colocou uma das mãos enquanto a roleta dos prêmios ainda estava em movimento. A apresentadora voltou a falar da polêmica. Abre aspas, peço perdão pelos meus erros, minhas falhas, mágoas, constrangimentos aos meus companheiros de equipe, às crianças e suas famílias e a quem mais um dia feri com palavras e desculpas. Comentou, Silvia Bravanel dedica a última homenagem aos telespectadores. Emocionada, a apresentadora agradeceu a companhia do público. Abre aspas, aprendi muito com cada um que esteve nesse meu caminho e posso garantir que me diverti bastante também, pois dizem que quem ama o que faz não trabalha um dia sequer. E eu amo meu trabalho, afirmou. Ela ainda comentou, desejo paz, bem querer e muita luz para aqueles que jamais se deram a chance de me conhecer melhor. Aplaudem e riem hoje. Também minha gratidão. Bom, é isso. Gratidão por tudo e por tanto carinho. Se cuidem. Pediu. Não se esqueça de comentar essa matéria e, claro, se inscrever em nosso canal e clique no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos.